Este aqui é o modelo Premium Sleep da BF Colchões. E eu sou a Vanessa e vou te explicar um pouco mais as características desse colchão pra você fazer a sua compra tranquilo. Um colchão é formado por camadas. Cada camada com o seu objetivo. E eu vou te falar das duas camadas mais importantes desse colchão. A primeira são as molas ensacadas. Aquela famosa, quando um se mexe, o outro não sente. Elas ficam aqui, ó, na base desse colchão. Um colchão super alto, né? Coisa mais linda. E esse colchão tem as molas ensacadas na sua base que vão ter o objetivo de alinhar a sua coluna e dar o suporte de peso do seu colchão. Esse colchão tem um suporte de peso de até 120 quilos por pessoa. E as molas também vão proporcionar uma firmeza para um conforto ideal pra você. E aí, na nossa segunda camada do colchão é uma grande camada de espuma Max Flowing. Uma espuma, ó, macia, confortável, uma delícia. Com aquela sensação de abraço. Mas aí podem perguntar, é muito macio? Não. Porque as molas dão a sustentação e a firmeza. E a combinação com essa espuma vai dar só apenas aquele aconchego. Porque uma camada de espuma aqui no colchão é essencial pro alívio dos pontos de pressão, como o ombro e quadril. Pra hora que você se deitar o corpo inteiro no colchão, você vai sentir isso proporcionalmente. E aí o colchão, a espuma vai te abraçar e o seu sangue vai fluir tranquilamente durante a noite. Esse colchão aqui tem no tampo uma malha muito macia, leve e fresca. Nossos colchões são antiacros e antialérgicos. Esse é o modelo Premium Sleep da BF Colchões. Se você tem mais dúvidas, confere aqui no nosso link todos os nossos modelos e nós temos uma equipe preparada pra te ajudar a escolher o colchão ideal pra você e enviamos pra todo o Brasil. BF Colchões, a marca mais vendida e mais bem avaliada da internet.